Música 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 o av우ês está ali no manzaré byie dia dia em machaca рокрачado yl tinha marcado aria a fioá os estudos se tuos Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe. Deus te abençoe. O que é o que é isso? Ele quer que você faça, ele quer que você faça, ele quer que você faça. Ele quer que você faça, 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 ele quer que você faça eu acho que é humilante cora O que é o que é o que é o que é? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém! 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 They said to me véhiculement, let's do weird things. eu vou vão lá não? vamos lá, vamos lá antipo. vocês vão lá, ira não o qu센吧, ele quem não tem o que o velho direta, ele quem não tem o que vai ficar lá? Eles vão lá não o que vai fazer a wex Praiaоны? eleく bazo ou até, ele não tem o que converting ⁣ic�. O que é isso? Quem faziotes like Amador Matraprapa ela Tem soro O cara o mesmo bêbê Não bêbê Não bêbê Provemos Oение Qual a punha Qual a punha Então Então Além de Pôr contra Para Tire Mako Para Ser Y Para Fas Ele Ele Depois Ele Ele disappointment Nobani Quem along O que foi isso que eu tive... MAMO dedito... O que você temcićado!!! Seus of детей em pessoas Não estou falando, não estou decidindo perder Não, 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 não. Eu não entendo. Ele disse que ele não bebe. E aí Eu vou dizer que ele não perdeu. Ele não perdeu. Ele passou-te lá. É o que ele fez? Eu o que ele fez isso. A gente não teve uma coisa. Você acabou de fazer isso. Você acabou de ver. Ele não teve uma coisa. Eu estou fazendo isso. Eu não perdo. Eu não perdo. Eu não perdo. Eu não perdo. Eu perdo. Muito simples. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? não... não há nada mas primeiro você não tem que ficar melhor não tem que ficar feliz mas você não tem que ficarьте mas quando você derrame eu não tenho que ficar que é isso ? Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Vamos lá! Nós estamos comendo de novo para o programa Nós estamos falando de mean Nós somos classe Nós somos somos Amém. 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 Tchau, tchau, tchau.